O governo federal assinou os contratos com as petroleiras que vão explorar o pré-sal da chamada sessão onerosa, que é um tipo de regime de exploração que existe no Brasil. O leilão ocorreu no fim do ano passado e dois campos foram arrematados, de Atapu e Sépia, na Bacia de Santos. O ministro de Minas e Energia destacou o sucesso da iniciativa. O resultado não poderia ter sido mais satisfatório. Além da arrecadação do bônus de assinatura de R$ 11,14 bilhões, obtivemos um ágio médio de quase 300% no excedente em óleo para a União. Isso aconteceu porque tivemos êxito em trazer concorrência para o leilão, com cinco empresas sediadas em cinco países diferentes participando do certame.